O que você está aqui? O que? O que você está aqui? Não, não. Você não controla. O que você está aqui? Você está aqui embaixo? Está aqui, está aqui. Estou indo para o Espanhol, então. Você está aqui. Você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Pô, amanhã, agora o próximo é para o vazio. Deixa eu me pôr na carga, vamos lá. Se não, vamos lá começar a usar. É frio. Eu estou aqui, né? Tem... Você está aqui na cima para o lado. Eu estou aqui na místia. Ai o que está aqui em momento de filmar? Da ficamos feitos. Tem... Tem... Plenas de tronadas. Tem um vídeo aqui na mostra. Que você está fazendo sobre cinco minutos e a gente vai ver. Então, aqui na checa. Tem o que está aqui. Tem o que está aqui! Então, aqui no copo do decano. Tem o que está aqui. Tem o que está aqui. Não tem o que está aqui. Tem o que está aqui. Quem está aqui no vídeo, não tem o que está aqui. que eles controlai uma brava, antes não tinha, muita gente reclamava, até falava ah mas o volume está baixo, aquele que lá, já arranjava assim ainda grava, assim ainda consigo controlar o volume, o som com a minha voz, mas fechia, assim ainda tenta diminuir, ainda tenta aumentar a qualidade, se eu só não render isso a vídeo, se eu não render eles a vídeo, tipo o youtube é uma cena que sempre ainda curti a fazer, se eu já curti a até sempre, ainda curti a fazer cena no youtube, eu tenho uns vídeos que eu gravava na cana de quem chegava, isso, IPT, de como é assim, eu gravava por a passo que não tamo lá junto, chamei um pouco na pc de dinheiro hoje, só trouxe eu, só trouxe o dinheiro, ainda queria ser youtuber, agora passo para não criar um canal, para não criar um canal no youtube, se eu gostar de não parar lá, não tem nem aquele outro pc ali, que não tem o mapa a mão, tipo, aquele pc ali, é um pc, é um pc fixe, mas tipo, é que tem qualidade, e a palestra é um pc fixe, é um pc fixe, mas é que tem a mesma qualidade, que ele, ou seja, que ele já é mais forte, se vê um pouco esse programa, quem te dita ali, já que eu quero dar, como, programa, se ele é forte, é tipo de pc forte, para trazer umas coisas aí, também, você já, já, já me enchei aqui os vídeos, nem, reagei as primeiras vídeos, que eu vou fazer, só não é, que ele, vamos lá, se não tá consegui, já, que ele vai para a minha mãe, se não tá consegui, ainda grava tela do ecrã, com aquele vídeo, então eu não teria hoje, sim, eu aprendi isso que eu pensei, ainda grava o tela do ecrã, se é que ela tá gravada, já fureu, se não espera, só abre ele, pô, se ele é uma carinha, furei, por isso que ele é que entrou o carinha, então, ó aqui, abre, então, a gente abre, mano, ó aqui, um carro para o vídeo, então, para já não decidir, ainda deixa aqui, minha prima vem ali, ainda mostrei o vídeo, eu não teria hoje junto, então, já é uma carinha que seria só, então, eu espero e fui! Então, pessoal, eu não sei não, 12 dias depois, aquele último, vez que eu gravo aquele vídeo, de quem sabe, quem não sonhou ali, bom, minha prima vem, é bem diante, pô, antes que vem, sabe, como atrasado, também tem que saber fazer, deve ficar sem morar para fazer aquela cena, pô, sei, deixa todo o vídeo, não faz aquele coisa ali, timore, outro vídeo, alguém saindo com outro, outro grande, você, pô, sei, ali se viaja hoje, sai, suíça, você, se viaja hoje, já, já fica sem conseguir fazer, você chega, por isso, ainda deixa aqui outro dia, alguém saindo com algum outro amigo, só que ele não dá fazer aquele reação, lá, já chega a mão que tá, mas logo, ainda tem mais, dois, se tem net, pô, mãe, onde, onde, pra praia, não chega uns seus putz, lá, tem mais tapanha, nem chega se tem mais net, tem, se tem mais net, se tem mais net, se tem mais móvel, crer, mil anos pra querer, ontem, tipo, ele se vê se muita gente tá, tentativa mensal, ou, sim, maneiro, que a cena se lembra, muita gente tem móvel que tá pra net, pô, sei, por isso, esta, esta usa só chamada, mensagem, que a cena, esta fica com net, eles que tu usa, pô, sei, ontem, o meu vizinho, precisam sem net, lá, pra não carregar vídeo, tinha graças, mil mega, pô, sei, vídeo, de quatro minutos, eu tô com zé, mo, acabam tudo mega, mo, nem que, acabam tudo mega, nem vídeo que eu creio, você chega, entendo que nem põe a mega, pra não gastar a mega, você chega, pra mesmo carregar, por isso, então, ele não tem mais, dois, assim, se tem mega, se tem net, lá, tá chegando, tá, carregar em vídeo, tem uns quatro vídeos prontos lá pra carregar, que se tem פsk flaw, um, pra carregar eles nem nesse vídeo, você chega, que não consigue postar vídeo, que não consigue postar vídeo, fique, bom, não só, não só postar vídeo, com, as consequência, tipo, se eu não checa a nenhuma, nem a PC, se eu não checa nem a PC, vamos ver, vamos ver, se eu não checo a nem a PC, né, entende, vlog 1,2,3,4,5,6, mas acho que, eu Myt e Maria, perlustavo, tipo, não traze dai companheiro, mas já da posta vlog tipo, tipo uns que as que tem um e que as que é mais pequeno aqui que as que tem um giga mais pequeno aqui eu ia que ele estava mudando muito mega, mas da que eu postava sequencialmente se você toma-se logo, ainda passa na imagem, ainda chega se tem net, se entende a conta que vira-se tios e tem mais, pô, net não tem mais, não é só uma hora que ele tem um foco e mesmo se tinha que atrapa eu vou jogar na publicidade aqui na televisão e vinte mega por segundo eu, porque ela está carregando nem um foto caindo aos meus vídeos é só de um giga eu, o vídeo só de um giga, vinte mega por segundo, ainda tem um ano lá na carreira aqui, mas tem um YouTube, tem um barulho, só que tem internet lá, ainda é pedido então hoje você terá um internet, ainda dá para o PC, anda, deixa ela estar carrega, tudo é vídeo, então esse negócio não é assim, se não se quiser, é direito, tudo é nosso, por aí, então pessoal que lhe foi mais um vídeo espero muito se curte, quem é que curte, subscreve, compartilhe amigos, deixa like e siga na Insta, bom, siga na Insta, bom, então publica a sua foto fixe, sua foto, se é mais ou menos outra foto, sim, outra foto X, se é na sua filha, chama lá na descrição, não siga e não se subscreve, siga na Insta e fui! Tchau.